Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e bom comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre PES 2018 e um pouquinho sobre PES 2019, pessoal. Porque sim, temos algumas informações sobre o PES 2018 que na verdade não passam de rumores. E uma informação que o próprio Adam Bates citou sobre a Master League no PES 2019 e qual será o seu futuro. Bom, eu vou explicar aqui pra vocês se terá alguma mudança, se não terá, apesar de ser bem cedo pra falar sobre isso. Já tivemos uma ideia de como eles trabalharão nesse modo para a próxima versão do game. Então lembrando que é se deixar o seu like aí embaixo, que tá sempre me ajudando aqui, me motivando a trazer mais vídeos. Eu sei que vocês curtem esses vídeos de novidades, então vocês deixando um like eu vou trazer cada vez mais. Então não esqueça de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho para não perder as próximas informações que vão saindo sobre PES 2018 e FIFA 2018. E até do PES 2019 para a próxima versão do game. Então se inscreve no canal, deixa o seu gostei e vamos lá começar. Bom, pessoal, muitas informações foram vazando durante esse fim de semana. E muitas coisas interessantes que o Adam acabou citando no seu Twitter e até em entrevistas, pessoal. Então eu vou citar algumas dessas coisas pra vocês, sendo coisas até do PES 2018 sobre o possível, sobre a possível DLC da Copa do Mundo. Até PES 2019 que ele citou um pouquinho de como funcionará basicamente a Master League. Então vamos lá, pessoal. E além disso, vocês falaram outras coisas sobre lendas, mas eu acho que basicamente o vídeo é pra falar sobre essas duas informações. Vamos começar a citar sobre a DLC da Copa do Mundo, que por enquanto não foi confirmada. Mas muito possivelmente ela estará aparecendo nessa versão do game. Por que o Adam Bate ao ser questionado no seu Twitter sobre isso, que um fã chegou pra ele dizendo que o ano que vem é o ano de Copa do Mundo. Se teremos algum modo, alguma coisa relacionada a isso. Ele citou que sim, eles estão trabalhando para trazer uma coisa semelhante no próximo ano. Bom, as palavras dele foram basicamente essas, pessoal. Ou seja, provavelmente não foi confirmado, mas segundo esse pronunciamento dele, poderemos ter sim uma DLC que simule basicamente a Copa do Mundo. Já que não poderemos ter a Copa do Mundo 100% licenciada, como foi a UEFA Euro 2016. Porque quem não lembra, acho que foi no PES 2016, se eu não me engano, que recebeu uma DLC chamada UEFA Euro 2016, onde incluiu um modo totalmente licenciado. Porque eles tinham todas as equipes, muitas faces dessas equipes, e o próprio modo 100% licenciado. Por que não será assim, mano? Você é de seleções. Porque como vocês sabem, a Konami tem sim parceria com a UEFA. E se vocês não se recordam, a UEFA Euro 2016 pertence sim à UEFA. Então por isso que teve um campeonato totalmente licenciado. Mas como vocês sabem, é óbvio, a Copa do Mundo não pertence à UEFA, mas sim à FIFA. Ou seja, quem possui todos esses direitos é o próprio game FIFA. Por isso que poderemos ter um modo semelhante ao do PES 2014, chamado World Challenge. Que é um nome genérico, que representa sim a Copa do Mundo. E foi uma DLC que chegou naquele tempo custando 10 reais. E eu acho que muito provavelmente nesse próximo ano será bem semelhante, custando provavelmente esse mesmo valor. E outro indício que também mostra que a Konami vai sim adicionar esse pequeno modo chamado World Challenge. É o esforço que eles estão fazendo para licenciar o maior número de seleções possíveis. Vimos isso no lançamento do PES 2018, quando eles buscaram parceria com a Argentina, Bélgica, Inglaterra e muitos outros países. E nessa DLC 2.0 que chegou licenciando a seleção da Colômbia. Então pode ser esse um dos indícios também que mostra que a Konami irá sim licenciar e disponibilizar uma pequena DLC chamada World Challenge. Que é praticamente a DLC da Copa do Mundo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o MyClub. Para todos que vocês são fãs, temos boas informações chegando, pessoal. Porque sim, nesta quinta-feira, teremos no MyClub o empresário especial do El Clásico, Real Madrid e Barcelona. Ou seja, é sua principal chance de tirar algum grande jogador dessas duas equipes. Sendo eles Cristiano Ronaldo e Messi, velho. Bem provável também que além desse grande empresário, também teremos as lendas do Liverpool. Que já estão disponíveis no PES Club Manager. E esse empresário do El Clásico estará disponível de dia 21 a dia 28 de dezembro. Ou seja, você tem uma semana para juntar suas GPs e ir atrás de tirar as maiores bolas. E ter as chances de... e as remotas chances de vir Messi ou Cristiano Ronaldo. E além dessas lendas do Liverpool que pode estar chegando ao game. Eu vou dar uma sugestão de uma possível nova lenda que pode estar aparecendo nas próximas versões. E seria incrível ter ele no jogo. Imagine, pessoal. Por que que não está por dentro? O Kaká, que é um grande jogador, que vale a pena se lembrar que foi o último jogador a ganhar a bola de ouro. Exceto Cristiano Ronaldo e Messi. Ele se aposentou nessa última semana. Nesse último fim de semana ele anunciou a aposentadoria dele. E seria bem legal que a Konami desse uma atenção e tentaria trazer ele como forma de lenda nas próximas versões do jogo. Porque, velho. Se a Konami não fazer isso, tenho certeza que o FIFA vai. Porque foi um grande jogador, cara. Foi um dos únicos jogadores a ganharem a bola de ouro. Muitos outros jogadores que não ganharam a bola de ouro estão presentes como lenda. Então, por que não? O Kaká, que foi um excelente jogador. E, mano, marcou história no Milan, que inclusive é um time que tem parceria com a Konami. Pode não estar aparecendo como forma de lenda nas próximas versões. Ainda até nesse PES 2018. Mano, fica a dica, Konami. E agora vamos falar um pouquinho sobre PES 2019, pessoal. Sim, já temos informações sobre a próxima versão do jogo. E isso não é informação sem fundamento. Porque foi o próprio Adam Bate, que trabalha internamente na Konami, que soltou essa nota oficial. Ou seja, ele não disse o que vai ter de novo. Mas ele disse basicamente o que nós podemos esperar da próxima versão do jogo e desse modo da Master League, pessoal. Quando tivermos mais informação do que vai ter, do que eles irão incluir nesse modo. Eu vou até trazer mais vídeos aqui pra vocês. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Então, o que temos pra hoje? Bom, ao ser questionado sobre isso no seu Twitter também, dizendo que o fã diz que praticamente os fãs de Master League, os modos offline, que é Master League, e o Master Lotus estão abandonados pela franquia, o Adam respondeu da seguinte forma. Abre aspas. Como um jogador de Master League, eu sinto a sua dor. O modo precisa de muitas melhorias. Confie em mim. É um enorme foco. No entanto, não prometo desenvolvimento enorme em um ano. Mas posso prometer melhorias importantes e fundamentais que mostram claramente que teremos um cuidado em um plano. Ou seja, ele deixa bem claro que não podemos esperar grandes mudanças, mudanças revolucionárias, que nem nós pensávamos que teria. Mas podemos ter mudanças importantes, ou seja, na mesma base como foi no PES 2018. Pequenas inclusões que façam alguma diferença dentro desse modo. O DC já deixou bem claro o que nós podemos esperar dessa versão. Então, você que é fã desse modo da Master League, não espere grandes mudanças, que irá fazer esse modo ser um modo revolucionário, assim como foi no ano de 2013. Ou seja, esse modo incluirá pequenas mudanças. Sendo novos modos, ou até forma de vocês administrarem o clube. E também sendo até novas cutscenes, pessoal. Então, não esperem grandes mudanças. E isso também mostra que as chances de nós termos um modo história ainda nessa próxima versão do jogo são bem remotas. Ou seja, são bem difíceis de se concretizarem. Pode ser que eles estejam trabalhando no modo história agora para incluir ele na próxima versão do jogo. Ou seja, no PES 2020. Eu sei que já é muito exagero falar dessa versão do jogo. Mas pode ser que seja uma realidade. Nos próximos anos já termos o modo história incluído no jogo da Konami. Porque se eles não trabalharem nisso, eles vão ficar muito para trás. Porque o FIFA já acionou esse grande modo desde o ano de 2017. E estão cada vez evoluindo mais. Ou seja, vamos trabalhar a Konami. Porque senão vocês irão ficar muito mais para trás. E as vendas do seu jogo irão decair cada vez mais. E uma das coisas que são mais pedidas até hoje pelos fãs de Pro Evolution Soccer. Que são que eles voltem com a Master League Online. Que na minha opinião foi um modo que foi bem melhor. E rendeu bem mais a Konami do que o MyClub. E se eles substituissem o MyClub pela Master League Online. Eu acho que melhoraria muito mais o jogo. Pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Só quem jogou Master League Online sabe o quanto esse modo é. Era incrível, pessoal. Então deixa aqui nos comentários o que você preferia. A MyClub ou Master League Online? Deixa aqui que eu quero saber, mano. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo. E se inscrever no canal para não perder as próximas informações. Até a próxima. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho